Você costuma planejar o ano, as finanças, as viagens? Você pode nem perceber, mas com certeza planeja várias atividades no seu dia a dia. Mas um plano eficiente precisa de estratégia. O planejamento estratégico é um guia para chegar a um objetivo em um determinado intervalo de tempo. Isso se aplica a pessoas e também a instituições. Aqui no TRT2 não é diferente. O nosso planejamento estratégico atual começou agora em 2021 e vai até 2026. Quer entender como ele funciona? Para começar, precisamos de um ponto de partida. Isso está descrito na missão, a nossa bússola. A missão do TRT2 é realizar justiça no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania. E qual o nosso local de destino? Quem nos diz é a nossa visão. Ser reconhecida como justiça ágil e efetiva, que contribua para a pacificação social e o desenvolvimento sustentável do país. Em nossa bagagem, precisamos colocar outro elemento forte da estratégia. Os valores. Eles formam o DNA da instituição e embasam nossas ações do dia a dia. No TRT2 defendemos ética, acessibilidade, agilidade, eficiência, transparência, inovação, valorização das pessoas, sustentabilidade, efetividade, comprometimento, segurança jurídica e respeito à diversidade. Esse conjunto nos mantém na rota para chegar onde queremos. Com essa base formada, são estabelecidas as perspectivas para os anos seguintes. As perspectivas se desdobram em objetivos estratégicos, que são desmembrados em ações estratégicas. É a hora de colocar na prática os objetivos estabelecidos. De que forma? Por meio de projetos, campanhas informativas, aquisição de equipamentos, atualizações de normativos, tudo o que constantemente precisa ser melhorado para trabalharmos bem e atendermos ao público com eficiência. E atenção! E aí, agora que mostramos o mapa, você está pronto para embarcar nessa viagem?